Oi meninas! Voltei! E o vídeo de hoje é Comprinhas! Adoro o vídeo de comprinhas. E vamos ao primeiro item das minhas comprinhas, né? Pra não ficar muito longo esse vídeo. O primeiro item, o creme, que é o creme do meu perfume preferido, que acabou e eu comprei, né? E tá aqui, que é o creme da marca Jacobes. Eu paguei nesse creme aqui R$ 59,90, que no Brasil deve estar uns R$ 170,00, R$ 180,00, mais ou menos, por aí. E é uma delícia esse creme, eu adoro. Eu amo o perfume e o creme também. Então o creme acabou, eu tive que comprar. Outra coisa que eu comprei também, estou me amostrando porque eu botei aqui embaixo, meninas, que é pro meu cabelo último, que não pode faltar. É? Maisena! É sim, maisena, amido de milho, eu adoro colocar nas minhas hidratações pro meu cabelo, ele fica uma beleza. De todas as hidratações, essa é a minha preferida. Então eu compro sempre pro meu cabelo, não é pra comer, não é pro cabelo mesmo. E a minha outra comprinha, que eu acho que vocês vão adorar, dessa vez é o sapato. Esse sapato aqui, da Gays, que ainda tá na caixa, que eu não tirei. E quando eu vi esse sapato... Nossa, amei, amei. Fiquei apaixonada, então não resisti, tive que comprar. Minha outra aquisição foi esse porta perfume aqui, que é um mimo lindo, adoro ele. Achei a coisa mais linda do mundo, esse aqui, dessa marca aqui, tá? Então ele abre, aí dentro tem o porta, que veio com essa fragrância aqui, ó. Mas ela acabou, mas eu posso abrir e colocar qualquer fragrância que eu queira dentro. Não somente essa, né? É da linha Marfa de Paris. Memo. É uma marca não muito conhecida, mas eu achei um mimo. Então eu decidiu, eu não tinha uma calça branca. Então quando eu fui na Zara, e tava tendo promoção, que eu sou... Rápido de promoção, eu adoro promoção. Fiz que todas nós gostamos, né? Então eu fui na Zara e comprei essa calça branca aqui, que eu achei linda, 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 linda. Queria mostrar a vocês. E o preço dela foi 39 francos. Tá vendo? Comprei na Zara, tá? E quando eu vi o preço, eu não acreditei, então que sei. É agora, é agora que eu vou comprar minha calça branca, que eu adoro. As calças da Zara vestem muito bem. Ao menos em mim, eu acho que tem muito bem, eu adoro. Também, a calça da Zara, comprei duas. Uma branca, e essa rosa, com modelos diferentes, né? A outra tem um botãozinho aqui atrás, no bolso. Essa não, essa sem botão. Tá vendo? Mas é linda. E essa aqui também, custou... Essa custou um pouquinho a mais, custou 49 francos. Mas mesmo assim, é muito bom o preço, porque normalmente a Zara custa muito mais. Então, foi uma boa aquisição por esse preço. Então, meninas. Essas foram as minhas aquisições do momento. E eu vim aqui mostrar vocês. Espero que vocês tenham gostado das minhas cumprinhas. Dão um joinha nesse meu vídeo, se inscrevam no canal. E até os próximos vídeos, hein, meninas? Não esqueçam de me acompanhar todos os dias aqui no canal. Vídeo todos os dias. Sempre coisas novas pra vocês, tá? Beijo e até a próxima. Tchau!